Música Grande parte das verbas públicas do Brasil não são revertidas em serviços para a população porque são desviadas por meio da corrupção. Para combater esse tipo de crime e defender o patrimônio público e social que atua a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Máfia do sanguessuga, superfaturamento na construção do TRT de São Paulo, mensalão. São escândalos que desviam cifras milionárias de verbas públicas e que, inevitavelmente, ganham as manchetes dos jornais de todo o mundo. O brasileiro está cada vez mais decepcionado com a corrupção. Embutem em cima de outras coisas, fazem caixa 2, tiram notas fiscais falsas, faz mesmo um de arruaça enquanto a população vive pagando. Fica tudo por debaixo do pônei, nas cuecas, nas meias, tudo embutido. E a gente não vê benefício nenhum. A população sofre, né? O que só falta dinheiro mais é para a classe que tem menos privilégios na vida, né? O Ministério Público Federal trabalha para mudar este cenário. O objetivo é garantir a aplicação correta dos recursos públicos para a população ser, de fato, beneficiada. A 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF atua na proteção do patrimônio público e social. A luta contra a improbidade administrativa é constante e transparente para que o dinheiro público desviado ou mal empregado seja devolvido. No portal da 5ª Câmara, há um mapa detalhado, com todas as ações de improbidade cadastradas desde 2008. Hoje, no Ministério Público Federal, nós temos duas frentes de atuação extremamente importantes no combate à corrupção no país. Uma delas se dá no âmbito penal, onde se busca reprimir os crimes praticados contra a administração pública. E a outra, sem dúvida nenhuma, é no âmbito cível. E aí é que nós temos o instrumento excepcional que é a lei de improbidade administrativa, que tem sido utilizada de forma bastante agressiva e numericamente expressivo os casos em que o Ministério Público Federal tem atuado no sentido de combater a improbidade administrativa. 2012 foi um ano de trabalho intenso para os integrantes da 5ª Câmara. Com a proximidade da Copa de 2014 e das Olimpíadas, todos os gastos públicos relacionados a esses grandes eventos ganharam atenção especial. Uma das ações cobrou dos organizadores da Copa, em São Paulo, informações sobre a preparação para o torneio, incluindo financiamentos federais, andamento das obras, aplicação regular do regime de contratações e organização para a construção do estádio do Itaquerão. As obras nos aeroportos brasileiros, que precisam se adequar para receber torcedores e turistas, também foram acompanhadas de perto. A meta do MPF é evitar principalmente o superfaturamento e o desvio de recursos. O grupo de trabalho Aeroportos é semelhante ao da Copa do Mundo e atua de forma preventiva para evitar prejuízos ao patrimônio público. E os resultados no combate ao sobrepreço estão sendo alcançados. A expectativa é a de que o ano de 2013 também gere resultados positivos. O GT da corrupção deve ganhar destaque. A fiscalização das fundações, um dos principais focos do grupo, vai contar com um novo sistema de prestação de contas para combater fraudes, legalidade e transparência que a população brasileira tanto busca. A gente luta para que as coisas deem certo. Onde existe a corrupção, existe o desvio. E onde tem desvio, a gente não consegue progredir na velocidade que o país merece. Você vai acompanhar agora uma entrevista com a coordenadora da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. A Subprocuradora-Geral da República, Denise Vinte Túlio, faz um balanço positivo da atuação da Câmara em 2012. Historicamente, as câmaras acabaram por privilegiar o trabalho de revisão, quer dizer, revisão nos procedimentos, em detrimento do trabalho de coordenação. E a gente está tentando modificar um pouco isso. É difícil porque nós temos que mudar até a nossa própria cultura, a própria cultura que vigorou até hoje dentro da Câmara, não por nenhuma, digamos assim, deficiência de colegas que nos precederam, não. Mas é porque o trabalho de revisão é tão intenso que ele absorvia toda a capacidade de trabalho, não só do próprio coordenador, como dos servidores das câmaras. O GT Aeroportos, que é um grupo que foi criado com o escopo de acompanhar as privatizações de aeroportos e com o objetivo não tanto de repressão, mas de prevenção, que é uma terceira vertente, digamos assim, em que o Ministério Público hoje vem trabalhando. Porque nós atuamos muito naquela vertente repressiva e hoje nós já estamos atuando numa vertente preventiva, evitando, tentando evitar que os problemas aconteçam, que o superfaturamento de obras aconteça, que o prejuízo ao patrimônio público aconteça. E é com esse escopo que esse GT de Aeroportos foi criado. Semelhante também ao do GT Copa, que ele foi criado já em 2009, então você veja que ele já tem três anos de atuação e nesse meio tempo ele já conseguiu prevenir problemas em obras ligadas à Copa do Mundo. O GT Copa já tem resultados concretos, digamos assim, em preservação de patrimônio público. Ele está hoje bastante focado na questão das fundações públicas, nas verbas que foram repassadas para essas fundações e de como elas foram utilizadas. Porque, pelo menos, a impressão que se tem é que isso tudo tem sido feito de uma forma muito solta, não tem havido um controle muito efetivo pelo governo quanto a essas verbas. E hoje nós, em parceria com o TCU, foi desenvolvido um sistema que as fundações vão ter que praticamente mostrar uma radiografia de tudo que fizeram de alguns anos para cá com essas verbas que lhes foram repassadas. De forma que, se nós verificarmos desvios ou impropriedades, nós possamos atuar. Eu acredito que, se esse projeto for aprovado, a sociedade perde. Porque eu entendo que o constituinte, ele sabiamente não deferiu a exclusividade de investigação a nenhum órgão. Tem órgãos que são preponderantemente investigativos, que é o caso da polícia. Mas, outros órgãos também investigam. Outros órgãos têm essa capacidade investigativa. O próprio TCU faz isso. As corrigidorias fazem isso. E eu não vejo realmente benefícios em o Ministério Público perder a sua capacidade de investigação. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepúblico.pgr.mpf.gov.br Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com.tv.mpf A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri